Cê tem meu WhatsApp quando der vontade Com sofá na sala E a gente faz amor Quem tá feliz, joga a mão pra cima e grita Eu, eu, eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Cê vai usar a porta aberta para o nosso encontro Daquele jeito pra gente se amar E faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Do seu marido não notar E eu sei, você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou E quando a gente fez amor Solta a voz, eu quero ouvir Cê tem meu WhatsApp E no sofá na sala E ou na sua cama A gente faz amor E a gente faz amor E você vai deixar, deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite Daquele jeito pra gente se amar E faz tempo que eu estou te olhando e te desejando Tamo junto E fica disfarçando Do seu marido não notar E eu sei, você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou E quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Cê tem meu WhatsApp Cê tem meu WhatsApp Cê fica nele ou lembra da gente Olha aqui no sapato E ou na sua cama A gente faz amor E a gente faz amor A gente faz amor Uma liga, uma liga, uma liga A gente faz amor